Olá pessoal de Pedras de Fogo, estamos aqui para esclarecer o meu corrido. Um fato que não é intencionado de prejudicar ninguém, o nosso querido Lucas Romão. Foi tudo armação da oposição, a todo momento estávamos pressionando para prejudicar ele. A partir do momento que conhecemos ele, vimos que ele era um homem de palavra, uma pessoa correta, e não temos intenção nenhuma de prejudicar eles. Fomos bastante pressionados para fazer essa armação a todo momento, quando descobriram que Lucas viria à minha casa. Minha mãe está aqui com as provas, com ligações, com tudo. Então assim, gente, a todo momento foi ele pressionando, a gente não tem nada a ver com isso, apenas por fonatismo, que hoje em dia não existe mais, que a gente agora sabe quem é quem, e que Lucas é um homem de verdade, apesar de pouca idade. E é isso aí, minha mãe vai mostrar aqui, vai falar um pouco também. Realmente estávamos com a oposição, certo? Tínhamos um grande apreço, daí que foi proposto fazer uma gravação de uma visita de Lucas aqui em casa. A partir desta visita, começamos a ser pressionados para divulgar essas imagens, só que eu achei que foi um vídeo que não tinha a menor importância, tanto porque ele apresentou os seus projetos, certo? E nós mostramos as nossas dificuldades. E daí, simpatizamos muito, fomos muito bem acolhidos, e desde então, aderimos a Lucas Romão. Daí então, eu estou me sentindo extortida pelo fato de ter que pegar esse vídeo e denunciar o Ministério Público. E eu não estou me sentindo nem um pouco bem com isso. Inclusive, recebi várias ligações, certo? Eu tenho aqui para mostrar a vocês as ligações. Temos aqui, como vocês estão vendo, ligações recebidas e um retorno, certo? Aí tenho também aqui várias ligações, inclusive de um número que eu não conhecia. Aí retornei a ligação. Daí então, foi o encontro. Aí recebi um bom dia, recebi que queria conversar conosco. E daí então... Etienne, eu tive que fazer uma medicação da minha mãe, só cheguei agora. Estou te ligando amanhã. Um pouco cedo eu te ligo, tá? Ok? Boa noite. Se estiver acordado e quiser falar agora, também não tem problema, tá? Boa noite.